Olá pessoal, seja bem-vindo aí de volta ao nosso curso de matemática básica. Na aula de hoje nós vamos estudar a parte de regra de três compostos. A gente vai resolver aí três exercícios muito bons. Vamos começar ali aqui. Exercício número um. Em uma construção, quatro pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com dois metros de altura. Caso houvesse dois pedreiros a mais e a altura do muro fosse de quatro metros, Quanto tempo esses pedreiros levariam isso? Para mudar aqui a questão, não é ver a ex-landesa? Eu posso contar, né? Os pedreiros são quatro. Eu posso contar os dias são 18. A altura do muro, que é dois metros. E essas três, né? Essas três de andeza aí. Bora mudar aí, então. Pedreiros. Quando tiver quatro pedreiros, eles vão levar quantos dias? Eles vão levar 18 dias, né? Só ler ali e terço aqui. Dois metros de altura, eu vou botar aqui a altura. Altura, dois metros. Caso houvesse, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu tive uma pegadinha. Caso houvesse dois pedreiros a mais, você botar um doze aqui, está errado. É dois a mais, já tinha quatro. Com mais dois, vai ficar seis, tá? Seis pedreiros. E a altura do muro fosse de quatro metros, quatro. Quanto tempo? Não sei. Chamei aqui de X. Agora eu vou ver a setinha, tá? A setinha não pode errar, não pode errar. Então, a gente tem dificuldade em interpretar aqui a seta, né? O texto. A primeira setinha, eu aponto para onde está o X, para eu ter uma referência. Se o X está aqui embaixo, olha, que é a parte de cima, que é a parte de baixo. Então, o X está aqui embaixo, eu aponto a setinha para baixo, que é onde está o X. Se o X estiver aqui em cima, eu aponto a setinha para lá. Beleza? Agora eu vou tampar essa aqui, vai ficar só pedreiros e dias. De antemão, de antemão, já te falo que pedreiros e dias sempre é inverso. Sempre é inverso. Por quê? Quando eu aumento os pedreiros, de quatro para seis aumentou. Aumentei os pedreiros para fazer a obra, eles vão terminar em menos dias. Ok? Perceba que aqui aumentou, aqui vai diminuir. Então, é inverso, é inverso. Está para baixo, a setinha. Essa vai para cima, ok? Agora eu esqueço isso aqui. Passo, passando aqui, dias e altura. De dois aumentou para quatro, né? Se vai aumentar a altura do meu muro, o meu muro vai ficar maior. Eu não vou levar mais dias para terminar, concorda comigo, sim. Quanto maior o muro, mais dias eu tenho que ter para terminar a obra. Então, os dois aqui aumentaram. Aumentou de dois para quatro. Aí também vai aumentar os dias. Então, a lição está diretamente. Se é de forma diretamente, a setinha é para o mesmo lugar. Está para baixo, também fica para baixo. Ok? Agora, bora continuar aí a resolução. Olha só, perceba o seguinte, ó. Tem uma setinha para cima e tem dois para baixo. Eu tenho que deixar as duas para o mesmo lugar. Tem dois para baixo, eu vou repetir essa então e essa que eu vou inverter, ó. Quando eu inverso isso aqui, que é para vir para baixo, o seis vai para cima e o quatro vem para baixo, ok? Então, o seis vem para cima e o quatro vem para baixo. Eu repete isso aqui, ó. Dezoito, x, dois, quatro. E agora? Agora eu passo uma cruzinha, pego o x, ó. Passo uma cruz em cima do x e estico ela. Estico por dois lados. Onde bateu, vai ficar multiplicando, tá? Pega só o x igual a onde bateu o risco. Fica em cima multiplicando. Dezoito vezes quatro. Vezes quatro. E embaixo, eu vou dividir por onde não passou o risco. Seis. Vezes dois. Posso aqui logo, se eu quiser, ó. Simplificar, ó. Você pode fazer logo. Se quiser, dezoito vezes quatro. Aí, eu que deu vezes quatro, põe aqui. Aqui, seis vezes dois, doze, põe aqui. Depois divide, ó. Ou então pode, que é bem mais rápido, fazer por processo de simplificação, ó. Dezoito, eu sei que dá para dividir por seis, ó. Dezoito por seis, vai ficar três. Vai ficar três. Ok? Quatro por dois. Se eu dividir, ó. Quatro dividido por dois. Vai ficar dois. Dá em cima, ok? Aí, vê que se eu bolso, eu vou só três, ó. Vezes dois. Vezes quatro. Três vezes duas, seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Dias. E vinte e quatro dias, você pode marcar a letra B. E correr para o braço. Ok? Continua? Continua? Tchau. Tchau.